Mestre e amigo Jesus, companheiro de todas as horas, mentores espirituais que nos guiam nesta encarnação, mentores espirituais que nos abraçam nesta casa e em especial nesta noite de quinta, sempre estamos agradecendo essa presença amiga e amorosa que busca nos conduzir ao caminho do bem, do amor, da paz, pedimos que abençoe a nossa noite para que ela transcorre em clima de paz, de luz, de harmonia e de aprendizado diante da mensagem que a Adenal hoje nos traz, porque cada palavra que é dita nos toca o coração naquilo que mais precisamos ouvir. Que a sua paz, Mestre e amigo, que a sua luz estejam conosco agora e sempre. Assim seja, nossa leitura. Ouvisteis? Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Jesus e João, capítulo 16, versículo 1. Antes de retornar às esferas resplandecentes, o Mestre divino não nos deixou ao desamparo quanto às advertências no trabalho a fazer. Quando o espírito amadurecido na compreensão da obra redentora se entrega ao campo de serviço evangélico, não prescinde das informações prévias do Senhor. É indispensável ouvi-las para que se não escandalize no quadro das obrigações comuns. Esclareceu-nos a palavra do Mestre que, enquanto perdurasse a dominação da ignorância no mundo, os legítimos cultivadores dos princípios da renovação espiritual por ele trazidos, não seriam observados com simpatia. Seriam perseguidos sem tréguas pelas forças da sombra. Compareceriam a tribunais condenatórios para se inteirarem das falsas acusações dos que se encontram ainda incapacidados de maior entendimento. Suportariam remoques de familiares estranhos à iluminação interior. Sofreriam a expulsão dos templos organizados pela pragmática das seitas literalistas. Escutariam libelos gratuitos das inteligências voltadas ao escárnio das verdades divinas. Viveriam ao modo das ovelhas pacíficas entre lobos famulentos. Sustentariam guerra incessante contra o mal. Cairiam em ciladas torpes. Contemplariam o crescimento do joio ao lado do trigo. Identificariam o progresso efêmero dos ímpios. Carregariam consigo as marcas da cruz. Experimentariam a incompreensão de muitos. Sentiriam solidão nas horas graves. Veriam de perto a calúnia, a pedrada, a ingratidão. O mestre divino, pois, não deixou os companheiros e continuadores desavisados. Não oferecia nenhum aprendiz na terra a coroa de rosas sem espinhos. Prometeu-lhes luta edificante, trabalho educativo, situações retificadoras, ensejo de iluminação, pela grandeza do sacrifício que produz elevação e do espírito de serviço que estabelece luz e paz. É importante, desse modo, para quantos amadurecerem os raciocínios na luta terrestre. A viva recordação das advertências do Cristo no setor da edificação evangélica. Para que se não escandalizem nos testemunhos difíceis do plano individual. Meus irmãos, muita paz. Comecei a estudar a obra de Allan Kardec em meados da década de 70. Portanto, fazem muitos anos. Entregava-me a ideia do funcionamento da mente. Como pensamos, como formulamos ideias, o que é a imaginação. Tudo isso eu me questionava. A existência do espírito, isso para mim, sempre foi um fato. Não me surpreendi ao ler a respeito. Era como se eu estivesse recordando de algo que já sabia quando li. Isso bem jovem. Mas o funcionamento da mente me intrigava. No começo dos anos 80, antes de me formar em psicólogo, então engenheiro, comecei a estudar a obra de Jung. E ali eu comecei a entender que há uma dinâmica psíquica. Que há uma arquitetura da mente. Que é possível entender a formação de uma ideia. Uma ideia é um produto alquímico que recebe a contribuição das emoções, das imagens e do pensamento. Ao penetrar na origem de uma ideia, pude entender que há um ser anterior à ideia. E esse ser se chama espírito. O espírito é o gerador do pensar, do sentir, do idear, do imaginar, do agir. E esse meio entre o espírito e a ação, ali se localizava a mente humana. Quando concluí minha pós-graduação junguiana, resolvi escrever minha dissertação sobre os sonhos. Sobre o inconsciente e sobre os sonhos. Depois transformei parte da dissertação num livro chamado Sonhos, Mensagens da Alma. E naquela época eu tive um sonho que me intrigou bastante. Mas cujo significado eu não tinha ideia. Até porque o assunto sonhos é de domínio público, mas sempre com o viés popularesco, amadorístico, sem profundidade. Pensa-se muito, fala-se muito, mas pouco se conhece em profundidade do significado dos sonhos. Mas eu fiquei intrigado com aqueles sonhos. Os antigos pensavam que os sonhos eram um sinal de loucura. Ou que os sonhos eram pré-monitórios. Até hoje muita gente acha que o que sonha vai acontecer. E há quem diga que de fato o sonhar fatalmente vai acontecer. Numa ignorância sem tamanho. Há quem pense que sonha com a outra pessoa. E aquilo diz respeito a outra pessoa. Quando um sonho é um ato unilateral, particular. Pois bem, eu tive um sonho. Sem nenhuma correlação com a frase de Martin Luther King Jr. Que disse, eu tive um sonho. Ele sonhava com a América unida, com os filhos dele negros brincando com as crianças brancas. Era o sonho de Martin Luther King Jr. Mas o meu sonho foi algo que aconteceu e que me deixou intrigado. Eu sonhei com uma pessoa, um espírito que se aproximou de mim. Eu o conhecia com o espírito. Não era uma pessoa no sonho que estava encarnada. Era uma pessoa desencarnada. E eu o conheço. Eu o conheço desde que eu tinha nove anos de idade. Quando ele me apareceu a primeira vez, não em sonho. Eu era menino. Estava no farol da barra. Recém-vindo do interior. Sempre gostei do mar antes de conhecer o mar. E naquele dia eu fui conhecer o mar. Meus pais levaram a família toda para conhecer o mar. E nós fomos para o farol da barra. E eu estava, não no sonho, aos nove anos, contemplando o mar. Quando senti a presença de uma pessoa de pele morena, um pouco mais morena que a minha. Vestido com roupas de seda amarela, era um homem adulto, se aproximou de mim e começou a conversar comigo. Não me surpreendi, porque para mim era uma pessoa encarnada. Não me passou pela cabeça que era uma entidade espiritual. E ele disse para mim, nesta encarnação, você não conhecerá sofrimento. Eu estarei sempre ao seu lado. E sinalizou como se ele tivesse sido meu pai numa outra encarnação. Eu ali entendi que se tratava de um ente, entre aspas, sobrenatural. Mas achei normal e ficamos ali conversando. Depois ele desapareceu. Pois esse espírito, então, apareceu no sonho, anos depois. Eu já adulto. E me mostrou uma fotografia. Uma fotografia. Nesta fotografia, havia vários homens. A foto era de um grupo de homens. E ele disse para mim, você foi esse indivíduo na encarnação anterior. E disse o nome do homem. Eu acordei pela manhã e me lembrei do sonho e nitidamente da fotografia. A fotografia não saiu da minha mente. Há alguns anos depois, lendo um livro, um livro raro, em outro idioma. Olha a fotografia no livro. E essa fotografia vinha com os nomes de todos os homens que ali estavam num congresso ligado à psicologia. E ali estava eu, representado por aquele personagem. Esse sonho, que foi um encontro espiritual, não guarda nenhum simbolismo. Porque não tem o que precise ser interpretado. A grande maioria dos sonhos carece de uma interpretação. Esse não carecia. Porque estava muito claro. Você foi este indivíduo. E a fotografia existia. Só que eu não a conhecia. Fui vê-la num livro anos depois. Pois bem. Trata-se de uma experiência do espírito fora do corpo. Toda vez que você dorme. Os laços que ligam o perespírito, corpo espiritual, ao corpo físico, ao cérebro, se afrouxam, se estendem. E você então goza de liberdade para se deslocar para onde estiver o seu coração, para onde estiver a sua motivação, o seu desejo. Essa é uma prerrogativa de todo ser humano. Todos nós, ao dormirmos, um minuto que seja, cinco minutos, qualquer que seja a quantidade de sono, o espírito goza de liberdade. E sai do corpo. E sopra aonde quer, como disse Jesus. Então, nós nos deslocamos. Na década de 50, precisamente em 1953, dois pesquisadores resolveram contrariar a psicanálise. Queriam negar uma frase de Sigmund Freud. Freud disse que o sonho é a realização disfarçada de um desejo. É a realização disfarçada de um desejo. É algo que se realiza durante o sono, porque não se realiza no estado de vigília. E esses dois pesquisadores resolveram contrariar isso e parcialmente conseguiram. O que eles fizeram? Durante o sono de mais de mil pessoas em laboratório, foram submetidas a um eletroencefalograma. Passaram o dia inteiro sem tomar água, sem beber água. Portanto, foram dormir com sede. Pressupunha-se que eles sonhariam bebendo água ou com água. Mais do que isso, os pesquisadores gotejaram água na testa do indivíduo durante o sono para reforçar a possibilidade deles sonharem com água. E veio o resultado feito em milhares de sessões, porque foram mais de mil sujeitos durante vários dias não consecutivos vivendo a experiência. Os mesmos sujeitos e outros sujeitos durante um mês sem atividade sexual, indivíduos que tinham frequência de relações sexuais semanais, um mês, se submeteram ao mesmo experimento e foram expostos década de 50 a fotografias estimuladoras do desejo erótico antes de dormir. para se avaliar se a vontade, o desejo, a necessidade provocaria sonhos eróticos. Resultado que esses indivíduos alcançaram. Primeiro, um deles observou observou que durante o sono o aparelho registrava uma frequência assimétrica. Depois voltava a agulha à normalidade. Posteriormente, uma frequência assimétrica. durante o registro da frequência assimétrica, a pupila dos olhos do sujeito se mexia simultaneamente à frequência assimétrica. observaram que durante um sono de oito horas, essa frequência assimétrica aparecia quatro a seis vezes e demorava de meia hora a uma hora e meia cada uma das frequências assimétricas. observaram que quando acordava o indivíduo fora da frequência assimétrica, na normalidade do aparelho, não lembrava de sonho. Mas todas as vezes que a pessoa era acordada durante o movimento da pupila dos olhos e correspondia a uma frequência assimétrica, a pessoa estava sonhando e lembrava do sonho. Então eles disseram, o sonho pode ser detectado. Todas as vezes que a pupila dos olhos estivesse se movimentando durante o sono do corpo, o indivíduo está sonhando. Mais ainda, todo ser humano sonha de quatro a seis vezes por noite num sono de oito horas e cada sonho demora de trinta minutos a uma hora e meia. O detalhe é que a lembrança é pequena, não corresponde ao registro. Sonha-se, mas não se se lembra com a mesma frequência de que se sonha. O sonho é uma atividade compensatória. todos nós precisamos do sonho como precisamos da higiene corporal. É uma necessidade psíquica. Se o corpo precisa liberar toxinas, a mente precisa liberar tudo o que é over, tudo o que excede e o que excede sai do formato de sonho. o resultado da pesquisa é que o sonho não é a realização disfarçada de um desejo reprimido, como dizia Freud, porque menos de 5% dos sujeitos submetidos a privações sonhava compensando. menos de 5%, se mil pessoas passassem por privação da água, apenas no máximo 50 sonhava bebendo água ou com água. Então, não. O sonho muito particularmente é a realização disfarçada de um desejo reprimido. é outra coisa. Essa outra coisa os espíritos colocaram com muita propriedade e Jung também. O sonho é uma atividade que acontece durante o sono. Não é uma atividade que aconteceu ou que vai acontecer, é que acontece. O sonho traz relatos da emancipação do espírito. traz relatos do que o espírito está fazendo durante o sono. É interessante que o espírito André Luiz relata um caso de um enfermeiro. Um enfermeiro. Ele acorda de manhã e diz minha mãe eu tive um sonho. eu sonhei que alguém gritava por meu nome pedindo socorro. E eu enfermeiro fui dar atenção a esta pessoa no sonho. quando me aproximei de quem pedia socorro. Vi que era uma casa de aspecto sombrio, um ambiente úmido e lá entrando dois guardas me colocaram numa prisão. e naquela prisão eu vi um homem que me causou logo rejeição e uma mulher que me causou ternura. Da mesma forma que eu odiava ele eu a amava. E foi contando o sonho para a mãe dele com vários desdobramentos interessante o sonho vale a pena vocês ele eu só não me lembro em que livro está. acho que está no livro porque escrevi isso há muito tempo entre a terra e o céu eu não tenho certeza não tenho certeza ou é ação e reação é um dos 16 leia os 16 você vai encontrar comece pelo nosso lar que é o primeiro da série eu não me lembro está no meu livro que eu transcrevi pois bem olha o que aconteceu de fato durante o sono do enfermeiro ele vai dormir sai do corpo dois espíritos amigos o levam para a casa de uma mulher espiritualizada uma casa que não tinha umidade nenhuma não era sombria para ele encontrar com o obsessor dele e com uma mulher com quem ele tinha tido uma relação e o espírito era seu inimigo a emoção de ter contato com aquele espírito transformou o ambiente em úmido e sombrio então se você sonha com um ambiente aversivo aquilo está denunciando um estado emocional ruim desagradável você não estava num ambiente assim foi sua emoção que foi transferida para uma imagem embora você possa estar num ambiente úmido e sombrio mas aquilo não lhe causar qualquer asco qualquer rejeição não carecerá de interpretação desse tipo pois bem porque ele se sentiu preso porque os espíritos não permitiram que ele saísse dali só que ao invés de imaginar que ele estava ali a convite ele imaginou que estava numa prisão e não havia prisão alguma tudo simbólico o sonho precisa de uma interpretação e essa interpretação muito raramente o sonhador sabe fazer muito raramente tanto é que os meus sonhos eu não me permito eu interpretar eu conto a uma pessoa eu conto a alguém para me dar uma luz uma ideia um significado um sentido geralmente eu conto a uma de minhas sócias que são psicólogas então eu conto para elas elas me dizem alguma coisa me serve de utilidade ou então conto para alguém que não sabe nada sobre sonhos para me dar um palpite intuitivo e que pode ser útil para a minha compreensão porque o sonhador não é apto à interpretação do próprio sonho porque enviesa porque acha que é porque faz correlações infantis pulando eu sonhei isso então não viaje eu sonhei com não sei o que lá e isso é acidente um monte de bobagens me permitam dizer bobagens sonhei com dente é não sei o que lá bobagem sonhei com cavalo é não sei o que lá não tem nada a ver o cavalo é da pessoa ela faz o que quer com o cavalo o cavalo de um é diferente do cavalo do outro o dente de um é diferente do dente do outro não tem nada a ver não nem tente porque é um equívoco a outra chegou para o Adenal eu sonhei com você você e eu numa praia sabe quando foi isso que a pessoa me disse hoje aí eu disse logo fulano o que é que a gente ia fazer numa praia eu não te conto eu tenho certeza por eu não gostar de praia porque eu posso ir à praia desde que tire o sal da água o sol quente e a areia eu vou pode tirar que eu vou o sol quente a areia e o sal da água eu vou na piscina eu sei o que significa seu sonho eu estava com alguém que eu não gosto porque na praia eu não gosto de praia então aí ela murchou já não contou mais nada o que quer que você quisesse fazer comigo naquela praia não era algo que eu iria querer porque era praia desarmei o desejo dela né o sonho é dela a praia é dela eu não tenho nada a ver com isso é seu quanta gente chega pra mim e eu sonhei com você não é comigo a pessoa adenal é uma imagem que a pessoa coloca que tem um significado que ela atribui a mim mas não sou eu pode ser que eu vá ao encontro de alguém pode ser e já fiz isso já fui ao encontro dessa ou daquela pessoa com diversas finalidades mas se você sonhou comigo interprete tente interpretar se não conseguir me diga que eu vou lhe ajudar a interpretar sempre dizendo o que é que aquela pessoa representa para mim mas não pense que sou eu porque eu já estive em vários lugares simultaneamente não é possível isso cada um pensa uma coisa então a interpretação do sonho é algo que precisa ser muito bem compreendido você pode sair do corpo consciente e não ser um sonho ser um desdobramento porque você tem a faculdade de desdobrar-se é uma faculdade é uma possibilidade então você pode estar no lugar não será um sonho porque você não lembra apenas quando acorda você lembra no momento que está acontecendo é diferente sonho você lembra depois desdobramento você lembra na hora que está acontecendo eu estou fora do corpo eu não estou sonhando sou eu eu sei que meu corpo está dormindo e no desdobramento você escolhe para onde ir no sonho você não tem essa escolha o sonho acontece o desdobramento você busca esse ou aquele lugar você muda você volta você pode acordar pode voltar a dormir desdobrar-se então você pode estar em vários lugares que você queira uma vez para diferenciar diferenciar sonho e desdobramento eu cheguei em casa eu morava ali na Maralina isso tem muitos anos e me deitei no chão eu gostava de deitar no chão hoje menos mas eu gostava de deitar no chão isso pode ser coisa de doido de maluco mas eu gostava de deitar no chão seja no chão duro seja no carpete eu gostava de deitar e eu dormi dormi saí do corpo consciente perto de meio dia pouco depois de meio dia um dia de sábado e esse espírito disse nós temos algo a fazer e ele saiu e me levou me levou para uma das portas do umbral de salvador ali no pelourinho me levou entramos pelo terreiro de jesus praça como é o nome daquela praça 15 de novembro entramos por ali e descemos a rua João de Deus e ele me levando eu sabendo que meu corpo estava dormindo lá na Maralina na minha casa num quarto anexo à sala eu estava dormindo ali no chão ele me levou pela rua João de Deus que é uma descida que vai sair no largo do pelourinho e entramos numa viela à esquerda que materialmente não existia mas espiritualmente estava lá essa viela e ele do lado de fora da viela disse entre aí era um lugar imundo sujo mas que não me causava qualquer asco porque não era uma sensação emocional era algo do ambiente não me pertencia aquilo e eu entrei e ele ficou do lado de fora quando eu cheguei ao fundo era um corredor que devia ter talvez uns 20 metros uma vielazinha e lá no fundo não tinha saída viela não tinha porta e eu disse mas por que ele quis que eu entrasse aqui olhei para trás ele estava lá do lado de fora me aguardando não entrou também não sei porque ele não entrou me mandou entrar e disse de lá vá tem uma pessoa aí traga aqui e eu não via ninguém não tinha porta para entrar quando eu me lembrei talvez ele que me intuiu do valor da oração a oração é luz na alma a oração clarifica amplia as percepções às vezes você pensa que você está orando pedindo a Deus o que acontece é que quando você ora sua mente se abre para percepções que sem a oração você não tem é uma ampliação da consciência a oração e aí eu me lembrei de orar na frente daquela parede no final do corredor da viela quando eu orei vi uma porta a oração ampliou a minha percepção psíquica mental espiritual o que seja e aí eu entrei era um cubículo talvez de nove dez metros quadrados e tinha um homem deitado na parede esquerda desse cubículo vestido com a camisa que naquela época se chamava volta ao mundo eu não sei que tecido era mas a gente já conhecia como isso era do meu tempo hoje eu não sei que tecido é se alguém sabe o que é tecido volta ao mundo sabe não não tem ninguém velho aqui só tem gente nova sabe é o que que tecido é volta ao mundo também não sabe não precisava passar tergal é isso olha que gente da velha guarda tergal poliéster pois era um tecido assim ele estava com a camisa desse tipo aberta sentado recostado na parede e eu o arrastei para o lado de fora e isso estava acontecendo enquanto meu corpo dormia não era sonho porque era simultâneo arrastei aquele indivíduo para o lado de fora do corredor esse espírito esse fulano ele usa até uns anéis cheio de frescura esse é ele e ele abraçou o doente de um lado eu do outro e caminhamos para uma colônia espiritual aqui nas cercanias de Salvador chegamos numa edificação tipo um prédio de muitos andares meio quadrado retangular todo todo formal sem nenhuma arquitetura diferente e adentramos a recepção do referido prédio nessa colônia espiritual e na recepção ele disse a recepcionista diga doutor Nemézio nem quem é esse fulano que o doente dele chegou a ato contínuo dois enfermeiros pegaram o doente e levaram ele disse vamos embora quando ele disse vamos embora eu acordei no corpo lá na Maralina e isso não passou de cinco minutos se foi cinco minutos foi muito porque foi aquele cochilo que você fecha os olhos daqui a pouco você acorda foi muito rápido mas o que aconteceu foi intenso isso não é sonho isso é desdobramento é tão nítido para mim que anos se passaram isso está na minha mente até hoje porque não foi um acontecimento psíquico casual foi um acontecimento físico eu fui lá eu estava lá eu acompanhei eu peguei eu senti isso é desdobramento diferente de sonho já sonhei e tenho muitos sonhos todos os meus sonhos eu anoto eu escrevo no meu computador tem centenas de sonhos que eu tenho há muitos anos então eu vou anotando esses sonhos para guiar-me o sonho ele é muito mais valioso do que o que você me diz do que as suas palavras me conte um sonho não me conte não me conte um sonho que eu entendo muito mais de você pelo sonho do que você me diga porque o sonho vem de uma instância anterior à sua consciência sem filtro sem máscaras os sonhos não mentem não falseiam você que não o entende mas eles não mentem uma pessoa sonhou eu sonhei que estava conversando com uma figura que era metade humana metade animal que coisa fantástica que símbolo forte significativo não precisa me dizer do que se trata eu compreendi sei o que se passa ao você trazer um símbolo desse essa união do animal e o humano tão necessária a compreensão da subjetividade e do instinto de todo ser humano são inseparáveis não se separa o instinto do intelecto um conduz ao outro e ela traz esse sonho ela traz esse símbolo foi a mesma que falou da praia viu hoje mesma pessoa da praia que eu desconstruí logo a praia dela não me bote na sua praia é sua vá lá vá pra praia é preciso que você entenda que o que vem nas imagens é de difícil verbalização o ideal é que a gente tivesse um projetor que o sonho fosse projetado não precisa ser falado quando você fala quando você descreve a imagem você reduz porque só você viu a imagem ela é sua porque a nossa mente não trabalha com palavras trabalha com imagens tudo que você pensa tudo que você vive é transformado em imagem a sua mente é preenchida de bilhões de imagens e não de palavras você não se lembra das palavras você lembra de imagens são imagens na hora que você diz eu sonhei com uma casa no interior essa imagem é sua uma vez um paciente disse pra mim adenal eu sonhei com um barco olha que coisa fantástica um barco o que é um barco eu disse um barco um barco como era o barco perguntei eu porque barco é uma palavra que tem vários formatos eu posso pensar num barco pode ser um saveiro pode ser uma lancha pode ser um navio pode ser o que um barco uma jangada uma escona sabe o que era ninguém imaginaria o que ele me diz sabe como era o barco dele eu sonhei com um barco disse mas como era o barco porque eu tinha uma imagem de barco eu quando ele me falou eu visualizei sabe o que um saveiro tinha nada a ver com um saveiro um saveiro disse um barco eu disse mas um barco como a arca de Noé alguém pensou na arca de Noé foi a imagem que veio para ele o barco é dele não é o seu ele disse como a arca de Noé sabe o que eu perguntei Noé claro que eu sabia o personagem bíblico mas o que isso tinha a ver o personagem é dele Noé que Noé aí ele disse assim aquele que fez uma aliança com Deus disse aliança ele disse aliança ele disse aliança ele disse Adenal será que é meu casamento de fato ele sonhou com um barco e vinha uma onda e derrubava esse barco e o casamento dele estava indo a pique o símbolo que veio do inconsciente não foi assim olha Adenal eu sonhei que meu casamento estava acabando não ele sonha com um barco virando por uma onda gigantesca e ele contemplando então o que vem do inconsciente é uma imagem de difícil tradução se você se apressa em dizer sonhar com um barco é isso como assim que bobagem é essa olha fulano não ande de barco que bobagem vá o outro sonha vai para o porto na hora de embarcar esquece o documento o passaporte e volta o que é isso? isso tem um significado particular para aquele indivíduo a psicóloga americana doutora Helen Van Bach ela escreveu um livro fantástico que eu aconselho vocês a lerem edição esgotada mas procurem recebo o livro se chama recordando vidas passadas olha o que aconteceu com ela ela era professora de psicologia em um college nos Estados Unidos dando aula uma garota professora eu tive um sonho pois não fale eu sonhei que eu viajava de avião e o número do voo era 403 e o avião caiu e todos morreram o que significa isso? aí a professora sabe que psicólogo acha que entende de tudo é um negócio impressionante como eles acham que sabem tudo tudo eles tem uma explicação a maioria chuta muito cuidado com psicólogos pois bem ela chegou deu uma explicação dizendo que aquilo era simbólico que a queda do avião poderia ser uma decepção que ela poderia ter ok passou um ano se passou ela recebe a notícia que aquela garota um ano depois pouco mais de um ano que aquela garota viajando no voo 403 teve um desastre aéreo e todo mundo morreu inclusive ela claro a garota de fato aconteceu sonho pré-monitório voo 403 exatamente o número e tem gente que acha que sonha e vai acontecer Adenal vai morrer uma pessoa no mundo morrem 250 mil pessoas todo dia todo dia 250 mil pessoas e você acha que você sonhou Adenal tudo que eu sonho acontece assassina né assassina pessoa que mata os outros porque acontece para para de matar os outros é tanta bobagem falta conhecimento o assunto é sério sai das entranhas da alma o inconsciente não é uma coisa que você fabrica ao seu bel prazer esta professora tomou um choque porque primeiro ela viu que a interpretação que ela deu foi completamente equivocada porque há sonhos pré-monitórios porque o espírito está fora do tempo e espaço da consciência acessa possibilidades não acontecimentos absolutos porque poderia não acontecer claro a única coisa determinada que ninguém pode fugir que vai acontecer é você evoluir isso não tem jeito não tem jeito ninguém dá pra trás vai evoluir ela reviu os conceitos dela a professora e escreveu esse livro Recordando Vidas Passadas um trabalho fenomenal sobre reencarnação e não era espírita nem se tornou veio até o Brasil posteriormente fazer palestras aqui doutora Rela Ivan Bach depois ela escreveu um outro livro Vida Antes da Vida edição esgotada também excelente livro sonhar é uma atividade que vem do inconsciente é o espírito nas suas experiências fora do corpo físico que traz no formato de imagens o resultante dessas experiências carecendo sempre de uma compreensão os sonhos se propõem a nos retratar instantâneos da vida psíquica da vida espiritual são retratos são formas de você acessar o que está gravado em você o sonho é a continuação de uma atividade do dia mas não é a atividade do dia ah, eu me encontrei com uma pessoa eu sonhei com uma pessoa não, você não sonhou com uma pessoa a imagem daquela pessoa que você encontrou naquele dia foi usada pelo inconsciente para trazer um enredo tudo que num sonho é paradoxal é incrível ou não crível contém o segredo do sonho o que é improvável que aparece no sonho ali está a mensagem principal do sonho Adenau era dia mas não tinha sol isso é um paradoxo então aí está uma mensagem a ser compreendida o paradoxo do sonho eu via meu pai Adenau mas eu o beijava fazia sexo com ele isso é um paradoxo então aí está uma mensagem não é que você transou com seu pai durante o sono é um paradoxo e por aí vai muitos paradoxos todo paradoxo no sonho encerra a mensagem principal do sonho eu sonhei que ia num carro de repente o carro voava paradoxo o carro não voa que voa é avião ou ele se transformou no avião então paradoxo é o a mensagem do sonho eu sonhei que eu estava numa casa só que a casa flutuava paradoxo ah mas eu sonho é bobagem não você que é bobo você que é ignorante em relação ao inconsciente ao simbolismo a linguagem do inconsciente é imagem é a imagem todas as vezes que você dorme você sonha poucas vezes você lembra para lembrar dos sonhos tem técnicas para isso e você consegue lembrar técnicas para lembrar dos sonhos sonhos espirituais são a grande maioria dos sonhos são vivências espirituais encontros com espíritos situações que você viveu em vidas passadas aparecem nos sonhos a maioria traz para a gente uma mensagem específica se você não entendeu ele se repete uma vez duas vezes sempre que você não entender ele vai repetir sonhos repetitivos mensagens não compreendidas sonhos de perseguição está sendo perseguido perseguido corre foge uma figura ameaçadora obsessão procure quarta-feira reuniões obsessão você está obsidiado de 100 sonhos de perseguição 120 é obsessão então procure ajuda quando terminar a palestra não me conte seus sonhos não dá tempo não dá tempo vai estudar compre o livro leia aliás você vai entender muito pouco mas já é uma forma de você buscar uma compreensão pelo menos pequena a respeito do sentido e significado dos sonhos é um assunto tão fantástico que o primeiro livro de sonhos foi escrito no ano 150 depois de Cristo primeiro livro escrito sobre sonhos olha quanto tempo faz mil e oitocentos e tantos anos atrás é que se escreveu título do livro A Interpretação dos Sonhos no século 19 Freud vai escrever no ano de 1900 um livro famoso chamado A Interpretação dos Sonhos que foi um marco à psicologia porque ele pegou uma temática tão inusitada e mostrou que aquilo tinha importância para a psicologia e tem tem importância para a mente humana para o comportamento humano para a evolução humana sobre sonhos Allan Kardec fez um ensaio no livro dos médios sobre os sonhos no livro dos espíritos tem um assunto no livro dos médios aquilo é desdobrado leia sobre os sonhos muita paz alexandes Tchau, tchau.